O Observatório Social de Farroupilha vem mantendo os trabalhos mesmo durante o período da pandemia da Covid-19. Nunca houve paralisação das atividades e mais de uma dezena de voluntários estão em regime de home office. O presidente do Observatório Social de Farroupilha destaca de que tem sido bastante grande o volume de trabalho. Carlos Alberto Paese explica que pelo fato das licitações terem sido liberadas pelo governo federal diante da pandemia do coronavírus, o volume de compras na administração municipal de Farroupilha é maior. O Observatório não parou, o Observatório continua trabalhando. Normalmente o que a gente está trabalhando é em casa. Home office. Em home office, onde a gente tem lá 10, 12 voluntários que se disponibilizaram a fazer esse trabalho. E eu posso dizer que a gente está trabalhando mais do que a gente trabalhava antes. O que a gente ainda deixou de fazer é aquelas reuniões semanais, onde a gente se reunia e discutia. Presenciais. Presenciais. A gente se reunia ou lá na sede do Observatório, lá na Ux, que é sempre bom destacar, que a Ux é uma parceira nossa, e cedendo até as instalações. E a CICS, que disponibiliza porque fica mais fácil para a gente se encontrar aqui nas quintas-feiras, às 18 horas. São dois polos. O Ux, claro que lá está a estrutura, e a CICS, questão logística. A questão de logística, porque facilita mais para os voluntários participarem das reuniões. As reuniões são abertas para os voluntários e até para a própria população. Se quiser ir lá conhecer e saber como a gente trabalha e o que a gente faz, estão abertas as portas dentro da Inaú, nas quintas-feiras, às 18. Infelizmente, em função da pandemia que está acontecendo, a gente está se conversando mais via WhatsApp e via telefone. O senhor fala que tem mais trabalho, presidente, mais trabalho porque tem uma demanda maior que chega via análise de licitações e ações da administração municipal, ou mais trabalho porque daqui a pouco o pessoal está mais distante na sua casa? Eu coloco de uma forma onde eu vejo assim que, em função da legislação que saiu, em decorrência da pandemia, o governo federal liberou as licitações de até 50 mil reais. Então, o poder público tem que estar livre para gastar, mas mesmo assim a gente questiona os gastos. A gente continua trabalhando e analisando todas as compras, embora não tenha mais processo licitatório. Mas nós estamos em cima e estamos continuindo. Por exemplo, a gente tem alguns dados que eu não vou poder trazer, porque isso a gente só pode falar depois da Assembleia, mas tem licitações, tem supostas compras que estavam sendo feitas que a gente já fez o questionamento e o poder público voltou atrás. Até vou aproveitar a oportunidade de dizer que o observatório faz uma análise do processo licitatório, desde o edital, vai, confere, nós temos instrumentos de trabalho que a gente treina os voluntários para isso, é uma norma geral, não é uma norma do Observatório de Farroupilha, é do Observatório do Brasil. Então, as pessoas são treinadas para poderem ser os voluntários que vão fazer esse tipo de análise. Isso não tem custo nenhum, qualquer pessoa pode participar. A gente está sempre, toda vez que eu venho aqui, eu peço, precisamos de mais voluntários. E quantos voluntários atualmente? Em torno de 70, tinha nos 70. Mas de gira, sai dois, três, não é sai, se afastam porque tem as atividades. Chegam outros, oscila entre 50 e 70, então. Na última fala que a gente fez, numa emissora de rádio aqui, a gente fez uma colocação e uma ação que a gente fez, que resultou daquela, da bendita plataforma, né? Nós tivemos aí cinco ou seis pessoas que procuraram, que querem participar, em função, a gente percebeu isso. Da indignação? Da indignação. A indignação está fazendo com que as pessoas vejam o Observatório como uma oportunidade de também ajudar. Falta o gestor público entender que o Observatório é uma ferramenta para ele. A favor dele? A favor dele. E ele nos vem, eles nos viam. Contra? Nos viam contra. Eu até vou usar o verbo no passado. O antigo procurador nos via como alguém com perseguição política, que o Observatório não tem linha política nenhuma. O Observatório preza pela correção, pela honestidade. Transparência. E principalmente pela transparência, que é o que falta. A gente vê as coisas acontecendo assim, atropelando. Vou dar um exemplo lá no final, que a gente ia até conversando com vereadores. Eles disseram assim, olha, durante o ano todo veio, vou chutar um número aqui, que de cabeça eu não lembro, 50 projetos, de outubro até dezembro, choveu o projeto, veio 50, 60. Então se nós levamos 10 meses para trabalhar 50 projetos, imagina os outros. E aí é que passam as coisas. Aí que vem aquela, vamos dizer assim, as questões atropeladas, muitas vezes não são bem analisadas, e muitas vezes são aprovadas e depois geram toda essa confusão que a gente tem hoje na cidade. Mas eu queria voltar, presidente, à questão do decreto presidencial, que permite as prefeituras gastarem até 50 mil, é isso? Isso. 50 milhões? Não, 50 mil. E a questão do decreto de calamidade também não permite ao gestor ele ter mais gastos? Porque Farroupilha teve a decretação de calamidade e foi aprovado pela Assembleia, né? O decreto dos 50 mil é só para aquelas compras habituais. A calamidade permite que tu faça o gasto do jeito que tu quiser. Porque tu vai usar o fato calamidade. Aí é que a gente entra no trabalho dos voluntários, o trabalho do observatório, o trabalho do Ministério Público, que está trabalhando muito. Ele está ajudando a controlar. Porque a gente observa que muitas ações são feitas de forma onde dificultar o trabalho, vamos dizer, do observatório, o trabalho, e aí o Ministério Público tem que agir. Então são coisas que a gente vê que o Ministério Público trabalha, vamos dizer, silenciosamente. No futuro... Pois é, a população até cobra, muitas pessoas cobram. Mas por que o Ministério Público não intervém? Mas está buscando informações? Eles estão sempre, eles estão atuando sempre. O problema é que o Ministério Público, muitas vezes, ele tem que fazer... Tu entrega algum relatório, uma suspeita, uma denúncia. O que eles fazem? Eles apuram e remetem a Porto Alegre. Isso é uma sistemática de trabalho, não sei se está funcionando assim ainda. E aí em Porto Alegre, junta de todo o Estado, e aí eles vão investigar, conferir preços, conferir... E isso leva, demanda tempo. Então muitas ações de tudo que foi apurado até agora, vão estourar talvez lá na frente. A gente viu isso nos governos anteriores, que as pessoas já tinham deixado o governo e estavam vindo as ações. Isso vai acontecer automaticamente nessa gestão também. Sim. Bom, voltando à questão do decreto de calamidade. O decreto de calamidade aqui em Farroupilha, que foi publicado pelo prefeito, depois teve a aprovação. O parlamento, a Assembleia também tem que votar, foi votado pela Assembleia. Após a implantação do decreto de calamidade, mudou a sistemática, a forma de compras? O que tem orientado, tem feito a administração municipal? Eles têm feito as aquisições, mas toda aquisição ela faz por convite, a gente tem casos aí, inclusive, o fato que estava ocorrendo ontem, a contratação de advogados, coisas assim, né? 120 mil reais. E a gente solicitou informações. Não adianta eu ter uma ficha do tamanho de 48 folhas, se eu não me engano, sendo que a minha especialidade, a meio ambiente, a minha especialidade não é direito contratual. Então, ficou vago isso e a gente fez questionamento e estamos aguardando resposta. Isso, quer dizer, lá da pós, está questionado. Os interessados em colaborar voluntariamente com o Observatório Social de Farroupilha podem procurar os integrantes do Observatório Social para se engajar nas atividades. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.